Olá, eu sou Márcio Adalto e está no ar o STJ Notícias. Você vai ver nesta edição. Quais os direitos do consumidor quando o assunto é pacote de viagem? Operadoras de cartão de crédito são obrigadas a manter um canal de comunicação gratuito com os clientes. Intolerância religiosa. Mais de 250 casos foram registrados no Brasil no ano passado. Muitos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. E mais, você sabia que toda criança tem direito ao aleitamento materno? Inclusive as mães que trabalham têm direito por lei à amamentação. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias, que começa conectado a você. Terminou esta semana o recesso de fim de ano do Superior Tribunal de Justiça. Em 2016, começou com uma notícia surpreendente. A economia de 34 milhões de reais nos gastos do tribunal em 2015. O anúncio foi feito pelo presidente do STJ, ministro Francisco Falcão, durante a cerimônia que marcou o início dos trabalhos deste ano. O presidente anunciou a parceria com o Broadcast e da agência Estado. O STJ é o primeiro órgão a ter esse espaço. O tribunal vai alimentar o serviço de informações com notícias em tempo real sobre os julgamentos das turmas, sessões, corte especial, reuniões do pleno e eventos realizados pela Casa de Interesse Público. Criamos a agência STJ para reunir as matérias do tribunal num canal próprio no serviço da agência Estado. Isso vai ampliar ainda mais a visibilidade de nossas principais decisões e toda visibilidade não representará nenhum custo para o tribunal. Essa iniciativa faz parte da nossa política de comunicação, de ampliar cada vez mais a transparência, aproximando cada vez mais o Tribunal da Cidadania, assegurando assim o princípio da publicidade, de modo a garantir que todos os projetos possam se estender para as outras agências de notícias. Ministro Falcão anunciou também que o STJ devolveu, no ano passado, 34 milhões de reais aos cofres públicos. E quero dizer que esses recursos foram devolvidos porque exatamente houve uma gestão transparente, uma gestão que procurou economizar dinheiro público, fizemos muito com pouco. Em relação ao CJF, estamos devolvendo do orçamento de 2016 150 milhões de reais de recursos destinados para a construção de novos fóruns para a Justiça Federal brasileira. Toda criança tem direito ao aleitamento materno. A amamentação também é garantida às mães. O STJ é exemplo no cumprimento dessa lei. Confira. Um direito previsto em lei, o da amamentação. A CLT tornou obrigatório que as empresas tenham um espaço adequado para a amamentação. No artigo 389, diz que todas as empresas com mais de 30 funcionárias acima de 16 anos devem ter este espaço. O parágrafo segundo do artigo 389 da CLT, ela traz a exceção dizendo que pode ser suprido por creches distritais, alguns convênios com serviços públicos e privados pela própria empresa. O STJ tem um espaço dedicado aos bebês. O berçário foi criado para incentivar a amamentação e favorecer o desempenho das mães no retorno da licença maternidade. O local funciona há 17 anos. É muito importante porque a mãe, ela consegue manter a amamentação por um período muito maior. Então, isso interfere diretamente na saúde do bebê. A mãe, ela vem trabalhar mais tranquila. A transição, essa separação entre a mãe e o bebê, ela ocorre de uma maneira mais lenta. Então, quando o bebê sai daqui, ele já está adaptado com outras pessoas, com esse ritmo de creche. Então, a criança, ela sofre muito menos. A adaptação nas escolinhas também, assim, é bem mais fácil, né? Renata é servidora do Superior Tribunal de Justiça. Ela está na sua segunda gestação e já fez a inscrição para garantir a vaga da sua segunda filha. Isso deixa a mãe muito tranquila porque a gente fica seis meses bem juntinho do bebê e aí, esse momento de separação, normalmente, é muito difícil. E você saber que o bebê está perto, que você pode descer a hora que ele precisar para amamentar, para dar um carinho, para dar um colo, isso deixa a gente muito mais segura, assim, para voltar. Operadoras de cartão de crédito são obrigadas a manter um canal de atendimento gratuito com os clientes. A decisão é da terceira turma do STJ. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicado, IPEA, quase metade da população brasileira está endividada. E olha que somos mais de 204 milhões de habitantes, é muita gente com a conta no vermelho. E hoje em dia, com esse aperto na hora de pagar as contas, é difícil encontrar alguém que não use o cartão de crédito. Acho que facilita muito aí a vida da gente. Resolvi cancelar que estava virando uma bola de neve. Com ele está ruim, sem ele está pior. Na hora de negociar a dívida com a operadora do cartão, o jeito é dar uma ligadinha para eles, para tentar resolver o problema. Mas e essa ligação? É gratuita ou você paga por ela? Nunca parei para pensar nisso, para olhar não. Mas creio que seja gratuito, né? Nas principais capitais é pago, né? É um número fixo. Você sabia que esta cobrança agora é ilegal? A decisão veio depois que o movimento das donas de casa e consumidores de Minas Gerais moveu uma ação civil coletiva contra as principais empresas e administradoras de cartão de crédito, alegando que as bandeiras de cartão mudaram os telefones de atendimento gratuito ao cliente, como 0800, para números pagos, como por exemplo 0300 e 0400. Aqui no STJ, o relator do caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lembrou que a impressão de um número 0800 no verso dos cartões emitidos aos clientes gerou uma expectativa sobre o serviço gratuito, constituindo prova contratual entre as empresas e os clientes. Por isso, a terceira turma manteve a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, estendendo para todo o país, onde obriga as empresas a disponibilizar o serviço gratuito aos clientes. Valeria o que ficou combinado. Se aquela informação de que o canal de atendimento seria um 0300 ou um 4001 que é cobrado, e o cliente, sabendo dessa despesa, ainda assim opta por contratar, aí a cobrança seria válida. O problema, no caso em questão, é porque houve uma modificação de forma unilateral. Os clientes não foram consultados. As empresas simplesmente modificaram o seu canal de atendimento, impondo aos clientes uma cobrança que não existia previamente no tal tempo da contratação. O policial que alegava que um flagrante em crime de corrupção teria sido armado, teve o pedido de recurso negado pelo STJ. De acordo com a denúncia, a Policial Federal do Rio de Janeiro teria pedido 300 dólares para providenciar a prorrogação de permanência de um americano no país, mediante alteração de dados constantes no passaporte. O estrangeiro teria então denunciado o crime à polícia. E no dia em que voltou para fazer o pagamento, a agente foi presa em flagrante e condenada por corrupção passiva. A policial alegou a existência de flagrante preparado. Segundo a defesa, a prova obtida teria sido ilícita. O relator, ministro Nefe Cordeiro, disse que, como foi comprovada a autoria da materialidade do crime, não cabe a alegação da defesa. No ano passado, foram registrados mais de 250 casos de intolerância religiosa no Brasil, principalmente em centros de Umbanda e Candomblé. Muitos desses casos já estão chegando ao Superior Tribunal de Justiça. A vela que a mãe baiana acende na Praça dos Orixás, em Brasília, é dedicada a Iemanjá, com pedidos de paz e, principalmente, proteção. Que neste dia de hoje, minha mãe, a senhora dê compreensão para que cada um compreenda que não pode, não podemos viver com racismo, com preconceito, com a intolerância religiosa. Em novembro do ano passado, o terreiro da mãe baiana foi incendiado e, por pouco, ela não morreu. Mãe baiana, foi um ato de vandalismo, de intolerância religiosa? Sim, foi um ato, sim, de intolerância religiosa e nós sabemos disso. Foi até falado para o delegado. O ato contra a mãe baiana foi um dos 252 casos de intolerância religiosa registrados em 2015. Número bem maior se comparado a 2014, quando foram 149 denúncias. Desde que o Disque 100 foi criado em 2011 até hoje, foram mais de 750 denúncias de atitudes e ideologias ofensivas a diferentes crenças. Qualquer tipo de discriminação e intolerância religiosa é crime, previsto na Lei 9.459 de 97. A Declaração Universal de Direitos Humanos também assegura a liberdade de expressão e de culto religioso. Você praticar, incitar ou induzir ao preconceito ou à discriminação em razão da sua religião ou sua crença, você pode ser punido com uma pena que pode chegar a cinco anos de reclusão e multa. Casos de intolerância religiosa têm chegado no STJ. O entendimento dos ministros é com base nos artigos da Constituição Federal, que garantem proteção à honra, à vida privada e à imagem do indivíduo. Com isso, a quarta turma manteve a indenização por danos morais a família de uma mãe de santo na Bahia que faleceu por ler uma matéria publicada no jornal de uma entidade religiosa, na qual era acusada de charlatanismo e roubar clientes. O caso inspirou a criação do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Precisamos começar a denunciar, porque não queremos ser intolerantes, nós queremos o respeito de cada um. Olá, eu sou Marcela Rosa e esta semana a Coordenadoria de Rádio do STJ traz os seguintes destaques. No quadro STJ Notícias, vamos abordar um tema polêmico, a alienação parental. Vamos explicar como ela se caracteriza e se somente os pais são passíveis dessa prática. E afastar uma criança do convívio familiar é alienação parental? E quais as punições para quem pratica a alienação? O especialista explica. Já no quadro O Minuto do Consumidor, a bola da vez é a perda da comanda. Será que o consumidor é obrigado a pagar o valor que o estabelecimento cobra pela perda do ticket? Confira no quadro. Estas e outras notícias da Rádio STJ, você confere no site do Tribunal, stj.jus.br, na aba Rádio. E veja daqui a pouco o que fazer para suas férias não virarem um pesadelo. E se isso acontecer, quais são os seus direitos? No estúdio, vamos conversar com um especialista em direito do consumidor. Ele vai responder as perguntas que nos foram enviadas pelo WhatsApp e pelo Facebook. Não saia daí, eu já volto. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o judiciário brasileiro, onde tramitam, atualmente, quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo assim o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país, que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, da rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações da Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Quem não gosta de ter um tempinho para descansar e se divertir? Acho que todo mundo, né? Na hora de viajar, muita gente prefere fechar um pacote e ter tudo planejado para o sonho das férias, não virar um pesadelo. Mas antes de arrumar as malas, é bom ficar atento aos detalhes do contrato com a agência. Mesmo depois de procurar um pacote de viagens e programar tudo com antecedência, a viagem dos sonhos com a família acabou se tornando um pesadelo. Daisy passou por um sufoco. Nós estávamos com a viagem programada para o dia 1º de janeiro. Chegamos no dia 2 de madrugada já, chegando no hotel, falaram que não tinha reserva nenhuma, nosso nome. E olha só o que aconteceu com a Erika. A designer comprou um pacote turístico em uma agência de turismo para o Uruguai com um amigo. Conheceu boa parte do país. Mas na hora de voltar para casa, o voo de volta foi cancelado. Sem assistência nenhuma da empresa aérea, ela recorreu à agência, que também não resolveu o problema. Ninguém tinha culpa. Nem a empresa que era a responsável, que nós compramos a passagem, nem a própria empresa aérea. Ficava esse jogo de, ah, você tem que falar com a outra empresa, porque não fomos nós que cancelamos o voo. E aí, você como passageiro, você vai ficar perdido, né? Porque você não sabe para onde você vai. Nessas horas, o consumidor pode e deve buscar seus direitos. Há, na nossa legislação de defesa do consumidor, a responsabilidade solidária clara e inequívoca das agências em relação ao transportador aéreo ou aquaviário ou também até terrestre, assim como de hotéis ou eventos. Havendo falha nestes prestadores subsidiários, a agência responde e ela pode se reembolsar do prejuízo junto às agências de transporte aéreo e junto às hospedagens. Mas o que fazer quando o destino final da viagem é a justiça? A quarta turma do STJ condenou uma agência de turismo e a empresa responsável pelo pacote depois que quatro amigos perderam a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 98, lá na França. Além do atraso do voo, houve mudança no roteiro programado e hospedagem em hotéis de categoria inferior. No tribunal já é entendimento pacificado que a agência de viagens, que vende pacote turístico, responde pelo dano decorrente da má prestação dos serviços oferecidos. Então, viajou e alguma coisa deu errado? O primeiro passo é tentar resolver o problema direto com o fornecedor. Se não conseguir, a pessoa pode procurar o PROCON ou uma delegacia e registrar a reclamação. É importante anotar os números de protocolo caso tenha que fazer reclamações futuras ou até mesmo entrar na justiça. Então preste atenção nas dicas. Ah, você vai viajar? Então, você precisa de um contrato, você precisa de todos os folders que tratam sobre a sua viagem, tudo aquilo que eles oferecerem para você, pegue por escrito, guarde com você tudo isso por escrito, porque se porventura você vier a ter um problema durante a sua viagem, o não cumprimento de alguma coisa que foi contratada ou a prestação do serviço de forma diferente daquilo que foi proposto e demonstrado no folheto, você pode reclamar. E agora eu vou conversar com o advogado especializado em direito do consumidor, Dr. Márcio Carvalho. Ele vai responder às perguntas que nos foram enviadas pela página do STJ no Facebook e também pelo nosso WhatsApp. Dr. Márcio, muito obrigado pela sua presença. Bom, a gente já vai começar já com a primeira questão que veio do Facebook da Celciane Rodrigues da Silva. Ela diz, comprei uma passagem ano passado, o horário da passagem correto seria às 4h30 da tarde, não às 5h30, como o vendedor colocou. Na hora do embarque, fui surpreendida e tinha perdido o ônibus. Eles me colocaram em outro ônibus sem as devidas condições. Em relação a esse assunto, onde posso ir para ter os meus direitos assegurados? Bom, a consumidora tem a prerrogativa de buscar o Juizado Especial na jurisdição onde ela se encontra, onde ela reside, que é o foro em que ela tem a melhor condição de fazer sua defesa, mas ela deve ter a atenção em quem ela irá demandar. Se ela fez essa aquisição numa agência de turismo, se foi um pacote. Se foi um pacote, a agência de turismo também deverá ser responsabilizada. Se foi só uma missão de um bilhete, a compra da passagem diretamente da empresa, essa que deverá ser demandada. Depende muito da avaliação do juiz também para solidarizar essa responsabilidade. Sim, porque quando o agente de viagem se restringe a simplesmente emitir o bilhete, conforme as instruções do consumidor, aí há uma responsabilidade mais limitada desse agente de viagem. A situação diferente é quando é uma venda de um pacote, onde a agência de turismo, agência de viagem, ela está diretamente ligada à qualidade do serviço que vai ser prestado, seja de transporte terrestre ou aéreo, seja a questão da hotelaria ou outros pacotes incluso. Entendi. Vamos para a próxima questão, então, da Ana Beatriz Pereira, de Veloso, no Rio de Janeiro. Gostaria de saber qual é o período para cancelar um pacote de viagem e receber o pagamento de volta. Obrigado. Em verdade, não existe um período. Pode ser que o contrato que tenha sido firmado de hotelaria, de passagem, de pacote de turismo, preveja uma vantagem ao consumidor, no sentido de que ele não sofrerá qualquer penalização se cancelar em um determinado período. Então, evidentemente, é uma prerrogativa e um benefício que se dá ao consumidor e ele pode se valer desse. Agora, o entendimento dos nossos tribunais é de que alguma cláusula penal, alguma multa pode ser aplicada ao consumidor quando simplesmente cancela esse pacote e exerce um direito unilateral. Tem que estar atento ao contrato. Sim. Então, quando há esse cancelamento por vontade de existência, um ato unilateral do consumidor, ele pode incidir em uma eventual multa, salvo se o contrato preveja, evidentemente, que ele está dispensado de qualquer sanção. E, nesse caso, essa multa não pode ser também na mesma quantidade do pacote adquirido. Os tribunais têm entendido que 20% do valor de penalidade é dentro da razoabilidade. E o juiz, o tribunal, deve aplicar as regras comuns e a equidade para baixar uma eventual multa exagerada por se considerar uma cláusula abusiva. Certo, dúvida solucionada. Vamos para a próxima questão do Robson Marcos Alcântara. Comprei um pacote de viagem ao exterior para julho de 2016. Estou precisando cancelar. Terei direito a receber tudo que já paguei? Como se trata, o Robson aponta a aquisição de um pacote, provavelmente ele fez um contrato com uma agência de viagem, alguma agência de turismo, e é possível que exista cláusula com imposição de limites para o cancelamento, sem qualquer sanção. Então, ele deve primeiro verificar o contrato, os termos desse contrato, para que exerça essa prerrogativa de não incidir em nenhuma sanção. Contudo, se existir uma sanção, ela também não pode fugir daquilo que é razoabilidade e equidade. Ele, então, pode sim e não deve perder o que ele pagou. Agora, existem algumas opções de aquisição diretamente de hotel de passagem, com a certa flexibilidade por vantagem em tarifas. Então, ele também deve se atentar para isso e, no momento que ele faz uma aquisição, verificar eventuais penalidades, porque é um dever do prestador de serviço e um direito consumidor saber também a informação clara e precisa para poder optar pelos pacotes e tarifas e as sanções delas derivadas em caso de cancelamento. Dicas importantes. Vamos, então, para a próxima questão da Orilene Almeida da Cunha, aqui de Brasília. O que devo fazer quando o hotel que a agência fez as reservas não corresponde ao que estava previsto. Muito comum isso aí. Nesse caso, ela pode pedir uma indenização. Essa reclamação aí, ela é corrente, é frequente. Sim, ela pode e tem o direito de buscar essa indenização. Claro que sempre deve o consumidor se atentar para as provas, o conjunto probatório, do contrato, fotos, tudo aquilo que lhe foi fornecido previamente na escolha desse hotel, desse destino turístico, para que ele possa, no Juizado Especial, numa vara cível, buscar essa indenização, que engloba tanto o que ele teve de prejuízos materiais, quanto também de prejuízo moral, por conta de frustrações de férias. Pode também esse consumidor ter compromissos profissionais e ter tido problemas, exatamente, por questões de deficiência na prestação de serviço, ter que se alojar em um outro hotel. Então, esse universo de problemas que o consumidor, eventualmente, enfrente, pode servir para uma indenização. pelo dano material direto, inclusive reflexo. Doutor, o nosso tempo acabou, mas eu te agradeço. Numa próxima oportunidade, a gente tira mais dúvidas aí dos telespectadores. Eu agradeço, uma satisfação sempre. Tá certo. Bom, e a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação de uma brasileira que causou a morte de uma criança no Japão. O recurso da brasileira Patrícia Fujimoto foi negado por unanimidade pelos ministros. Em 2005, ela estava no Japão quando provocou o acidente que matou uma criança de dois anos. Ela avançou o sinal vermelho. Patrícia fugiu para o Brasil e foi denunciada pelo Ministério Público de São Paulo por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ela foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e deve cumprir pena de dois anos e três meses de prisão em regime aberto e vai ter a habilitação suspensa por seis meses. Vamos a um rápido intervalo e na volta você vai ver o Superior Tribunal de Justiça suspende todas as ações sobre cobrança de corretagem feita por construtoras. Eu volto já. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o Judiciário Brasileiro, onde tramitam atualmente quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo assim o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, da rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. O Superior Tribunal de Justiça manteve condenação da fabricante de bebidas Ambev a pagar indenização a uma distribuidora por perda e danos morais e materiais. A decisão foi da terceira turma do STJ. Na ação, sócios da distribuidora Zeroplan do Rio de Janeiro alegam que sofreram abusos na relação comercial com a Ambev, já que foram forçados a vender a empresa para uma distribuidora maior indicada pela fabricante de bebidas a um preço bem abaixo do valor de mercado. O relator do caso, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, negou o recurso da Ambev. A fabricante terá de pagar uma indenização de R$ 1,7 milhão à distribuidora. Ações de cobrança de corretagem movidas por construtoras foram suspensas pela Justiça. Só no ano passado, foram mais de mil processos que consideram a taxa abusiva e ilegal. Interessados em conquistar logo o sonho do imóvel próprio, muitos consumidores vão a um estande de vendas, aquele espaço instalado na frente de um prédio que está sendo lançado para conhecer o empreendimento. Aí, fechando o negócio, algumas empresas costumam cobrar uma taxa dessa corretagem. Mas essa cobrança, sem que o cliente tenha pedido o serviço, é ilegal e está previsto no Código Civil. Esse valor deveria ser cobrado pela construtora, porque isso é um serviço oferecido pela construtora e não solicitado pelo consumidor na maioria dos casos. Então, se não for solicitado pelo consumidor, não é devido por ele esse pagamento desse serviço. O problema é que a cobrança de taxa de corretagem não costuma vir em um contrato separado. Pode aparecer no meio da papelada de compra, escondida, com outro nome, sem um consumidor perceber. Por isso, é preciso ficar atento. Quando o negócio for fechado, o interessado não deve pagar as taxas que são destinadas às imobiliárias e aos corretores de imóveis. Mesmo assim, quem já assinou o contrato e se sentiu prejudicado pode recorrer à justiça. Até dezembro de 2015, haviam mais de 1.400 processos nos juizados especiais que discutiam a validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem e a taxa de assessoria técnica imobiliária, bem como a restituição das parcelas. Na justiça, tem decisões que consideram a cobrança de corretagem abusiva e outras não. Ao identificar isso, em um recurso sobre o tema que chegou ao STJ, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino determinou a suspensão de todas as ações sobre o tema até a corte decidir. A expectativa de toda a sociedade é que esse código sirva para aplainar as questões que dizem respeito às mazelas do Poder Judiciário e da prestação judicial como um todo e que venha favorecer a prestação judicial com segurança e agilidade. É, de certa forma, até imperativo que houvesse, mesmo após todo o esforço para adequar o código anterior com diversas ou sucessivas mudanças que tornaram esse código pouco sistemático, porque não havia como fazer diferente, a vinda de um novo código é vista com bons olhos até o presente momento. A partir do dia 16 de fevereiro, o ministro João Otávio de Noronha assume a presidência da terceira turma do STJ. Ele substitui o ministro Vilas Boas Cueva, que ficou na função por dois anos. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal de que o proprietário de um imóvel localizado em um condomínio irregular de Brasília deve pagar o IPTU. O proprietário deve R$ 25 mil relativos a cinco anos que deixou de recolher o imposto. A sexta turma rejeitou o recurso da defesa de Luiz Fernando Ribas, Carle Filho, ex-deputado estadual do Paraná. Carle Filho não concordava em ser julgado pelo júri popular por homicídio com dolo eventual, quando o agente assume o risco de matar. Ele é acusado de matar duas pessoas em um acidente de trânsito em 2009, quando dirigia em alta velocidade, embriagado e com a carteira de habilitação suspensa. Agora, a sessão do tribunal do júri, que havia sido suspensa, será remarcada. E os ministros do Superior Tribunal de Justiça aprovaram, por maioria, uma alteração no regimento interno da corte, que modifica as regras de convocação de juízes, auxiliares e instrutores. A principal mudança é a que abre a possibilidade de cada ministro convocar um juiz auxiliar para o gabinete. O objetivo da nova regra é dar celeridade à tramitação dos processos no STJ. E nós ficamos por aqui. Na próxima semana, o STJ Notícias volta com as últimas informações do Tribunal da Cidadania. E mais, você sabe os seus direitos quando o assunto é cobrança de mensalidade escolar, reajustes e obrigações das escolas com os alunos? Se você tem dúvidas sobre o que fazer numa hora dessas, quais os direitos e a quem recorrer, mande sua pergunta para a gente pela página do STJ no Facebook ou pelo WhatsApp. Então, obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Eu te espero. Tchau!